Eberton também está seguindo em frente. Hoje ele tem consulta com a médica fisiatra. Sair de casa é um desafio. A ajuda de Marta é essencial, mas Eberton se esforça e desce sozinho a escada. A mãe, Dona Maria Aparecida, vai junto. E a senhora vai também, todas as consultas, toda a senhora acompanha? Acompanha, todas as consultas. Eu tenho que ajudar, né, minha filha, né? Ela sozinha, não dá. Isso mudou muito a rotina da senhora. Ah, sim, mudou, sim. Nossa, como eu vivo cansado, meu Deus. Porque antes era mais tranquilo, né? Deus me deu ter perdido meu fofo, né? Fofo é o apelido de Eberton desde criança. Quando ele ficou moço, já, ele ficava com vergonha. Aí, mãe, se eu já me deu de fofo, mas era o costume. Aí, até as amizades dele, ela costumou chamar de fofo também. De Pirituba até a Vila Mariana, onde fica o hospital de reabilitação, são 26 quilômetros. No caminho, passamos pelo local do acidente. Pensar em tudo o que aconteceu com o filho, mexe com as emoções de Dona Maria Aparecida. Hoje em dia, né, eu tenho mais o que era antes, né? Mas eu sou feliz, porque ele sou bem meu, né? Graças a Deus. A avaliação da médica é minuciosa. Sobre o juiz. Isso. Dói? Não. Estica. Dói? Não. Força. 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 E animadora. Melhorou muito, né? Já vi. Que bom, tá fazendo exercícios em casa. Então, eu faço todo dia. Tá bom. Tá ótimo, né? Tá ótimo. Que bom. Vamos proteger aqui pra fazer o molde. Com o coto, que é como chama a parte da perna que ficou depois da amputação, praticamente cicatrizado, Eberton já pode fazer o molde para a prótese. Ele tá numa ansiedade pra essa prótese, que é normal, né? É, porque é a vontade de sair andando, né? Foi muito grave a lesão inicial. Então, ele ficou muito tempo acamado, muito tempo dependente. Então, o paciente vai melhorando a funcionalidade e quer recuperar logo. E a prótese vai fazer parte desse processo. Essa mesma esperança está em todos os cantos desse hospital. A instituição atende, em média, 40 mil pessoas por mês. De acordo com o último levantamento, 57% dos pacientes que chegaram até aqui com sequelas de acidente de trânsito eram motociclistas. Um número quatro vezes superior aos casos de vítimas de acidente de carro. A gente tenta olhar pra pessoa que está atrás daquela amputação. Fratura é resolvida num grande hospital, com alguma orientação que o próprio médico, o próprio intensivista, ortopedista dão, o paciente volta pra sua condição funcional anterior. Agora os amputados? Não, os amputados chegam todos pra reabilitação. Porque aí tem um processo longo, né? pra recuperá-los. Gislane, de 31 anos, é uma delas. Tudo bem? Tudo. Vamos lá, vamos fazer exercício? Vamos. Há dois anos, voltava do trabalho na garupa da moto do namorado, quando se envolveu em um acidente com um caminhão. Ela estava grávida de nove meses. Mas eu lembro que os bombeiros chegaram e eu já estava entrando em óbito, ali mesmo, por causa que eu estava tendo falência já, porque eu tive uma hemorragia muito profunda. E a hemorragia ficou toda dentro da perna. Gislane teve diversas fraturas expostas. Perdeu o neném. Ficou um ano internada e passou por 22 cirurgias. Só que, nesse meio tempo, eu peguei todas as bactérias que existiam na face da terra, no hospital. A amputação da perna veio devido a complicações causadas por essas bactérias. Perdi meu filho, perdi o meu pai. Meu pai estava lá, quando eu estava internada, meu pai faleceu também. Ele não aguentou vendo eu lá dentro. Na situação que eu estava, entubada, cheia de aparelho, só respirava por aparelho. Então, isso foi uma coisa muito dolorida para mim também. A sequência de exercícios prepara o corpo de Gislane para receber a prótese. Hoje eu estou fazendo coisas que eu não achava que era possível. O que, por exemplo? Que nem andar numa bicicleta ali. Eu nunca mais sei o que eu consegui. Já é sério. Puxar peso. Ontem eu puxei 60 quilos, só com uma perna. E eu consegui. E você achava que não ia mais fazer? Não. Muitos pacientes que chegam aqui, eles têm uma expectativa muito alta. Então, eles acham que vai colocar a prótese e sair andando. Então, aqui a gente tem todo esse trabalho de trabalhar as expectativas do paciente e fazer com que ele reconheça que essas pequenas coisas de conseguir dar um passo, diminuindo o apoio, conseguir subir a escada, já são grandes vitórias. Em pouco tempo, será Eberton que estará nessa sala de fisioterapia. A nova rota da vida dele já está sendo recalculada. Você está contando os dias para essa prótese? Contando os dias. Cara, eu posso voltar, ter um pouco minha liberdade de volta, né?